A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Finados 2023. Durante cinco dias, os policiais intensificaram a fiscalização nas rodovias federais mineiras com o objetivo de garantir a segurança viária, combater as irregularidades no trânsito e a criminalidade também. Entre a madrugada da última quarta-feira e a noite de domingo, a PRF registrou 113 acidentes nas rodovias federais de Minas, com seis mortes, lamentavelmente, e 143 feridos. Esse foi o feriado prolongado menos violente de 2023 até o momento. Apesar de todos os alertas e orientações, 8.476 veículos foram flagrados pelos radares, transitando com a velocidade acima da máxima permitida. E o radar está aí só para ir a pega mesmo. Excesso de velocidade, a multa chega em casa, né? Além dos riscos do excesso de velocidade, 814 motoristas foram submetidos ao teste de alcoolemia, chamado etilômetro, né? Ou bafômetro. 57 deles foram autuados por dirigir embriagados século XXI. É, não, você não fica assustado, não. É o comportamento nosso que é péssimo. A gente cobra muita coisa desse país nosso, né? Tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Mas na hora da gente atuar, é dirigindo calçada inadequadamente, chinelão de dedo no pé, é fazendo conversão onde não deve. É, a gente faz as cobranças da gente aqui, mas nós outros, da população, precisamos também contribuir, né? Contribuir.